Papai! George! Oi, Peppa! Oi, Peppa! Estou tão empolgada! O que foi, Peppa? Eu vou fazer novos amigos! Novos amigos? Isso! E quem são esses novos amigos? Não sei! Eles são novos, Bobinho! Eu vou mostrar tudo pra eles! A montanha nevada, a praia, tudinho! O que foi, Peppa? Esse é o meu quarto! Gostou? Tenho muitos brinquedos na cesta! Olá, pessoal! O que vocês estão aprontando? Mamãe, mamãe! Vamos brincar com os brinquedos da minha cesta! Acho que o George gostaria de brincar com vocês! Impossível! George! Estou ocupada com meu novo amigo! Peppa, tenho certeza que os três podem brincar juntos! Que tal o pique-pega? Como é o pique-pega? Você corre atrás dos outros e quando pegar alguém, é a vez da pessoa! Tá! Tá com você! Então tá! Brinquem bastante! Pronto, gente! É o que tem maus達! É o que vocês acharam! Tchau! Tchau! Ah, aí estão vocês Peppa, vamos levar vocês para o Castelo do Vento O Castelo do Vento tem uma torre muito alta Dá para ver toda a cidade lá de cima Oba! Dinossauro Não, George, acho que não tem dinossauros lá em cima Dinossauro Mas pode levar o senhor dinossauro com você Dinossauro Ah, então tá Por que vocês não esperam por nós no carro Enquanto terminamos de nos arrumar? Tá, papai Vamos para lá agora mesmo Vamos para o carro O papai vai nos levar para o Castelo do Vento E aí E aí Tchau, tchau.